Só uma saída para pacificar o Brasil. Essa saída se chama eleições diretas para presidente da república já. Não há outra saída, esse governo não se estabilizará. Ele vai produzir mais e mais instabilidade e o desemprego está aumentando e a economia está desandando. É completo o desespero. Nós mostramos que somos um governo forte, com uma base forte. Votamos o pré-sal que vai estimular o PIB ao ano que vem. Votamos a PEC do teto de gastos confirmado hoje. Votamos, estamos votando.